É o caminho da Bíblia, João 5, não aparece nem no outro texto, é um texto exclusivo de João. Vale a pena dizer que aquelas águas não curavam, irão juntar nesse mundo. Se não fosse Jesus, ele camarada, a Maranhão de Amarelos, se tudo o meu preferência é o único óbvio. A palavra Bíblia é colípro e a tradição é lá abaixo. Então aquelas águas só serviam para lavar as ovelhas que passavam pelas portas do Deus para serem mortas e sacrificadas. É por isso que Jesus chega lá e nos levanta, porque ele é maior do que a água, ele é maior do que a água. Aleluia! Glória a Deus! Mas a visão de João é interessante, porque João lhe vai dar umas cruzes. Vai para o versículo do capítulo 18, o versículo do capítulo 18, o versículo do capítulo 18. 18, o versículo do capítulo 18, o versículo do capítulo 18, o versículo do capítulo 18. E é interessante que esse diabo que presta com São Paulo, ele ficava ao lado de um bibelho chamado sedão. Se você analisar a palavra sedão no ver, significa águas escuras ou águas puras. Por quê? Porque essas águas eram de um bibelho de sedão, eram manchadas por sã, das ovelhas que eram sacrificadas no perigo da festa. Então, essa é a dovelha de sedão, a água era meio vivo, mas como era o perigo da festa, as ovelhas eram fontes e o sangue das ovelhas escoava para esse perigo. É por isso que a palavra sedão significa águas puras, o águas escuras. Então Jesus, ele vai para o outro lado de Jesus, chamado Jardim das Jornarentais. É interessante que a palavra pornografia aqui noeremias, significa águas escuras. E percebe-se. A palavra perseverança no original significa estar debaixo do reino. Todos aqueles que lhe perseveram É com o restante embaixo dele Aleluia E que persevera Deus tanto Eu não entendo Você só persevera Quando tem o objetivo Que é chegar a unidade Senhor Eu não, o meu pai Eu souberto que você seja Deus Eu souberto que eu já tenho de força Nesse caso Ainda não gostei de reparar Porque a parte não tem nada Eu gosto de engenheiro Com a qualidade de engenheiro E esse tempo Eu quero ter um vídeo para um pai Quando eu me quero O que é que tu acha Eu toque Eu vou falar Eu tenho engenheiro Mas o meu pai disse Eu quero que você seja Aí ele Ele mandou Ele me obrigou E ele mandou Ele me obrigou Eu fiquei embaixo dele Para entender Ou cumpri o sonho dele Então eu fui com essa verdade Cinco anos estudando E para a força A gente me queria Me cruz no braço para ir Me cruz no bobe E eu fui embaixo dele Quando você fica Debaixo de alguma coisa Você chega a palavra Você atinge O que é que ele chega Aleluia Eu sei que você só atendou Porque está em baixo dele Você só atendou Porque não está em baixo dele Aleluia A terceira É a seguinte Que é estar em baixo dele E o seu consulho Então a palavra O que é que ele fica Excelência A tradução da palavra Excelência Vem do tempo de Noé Dali Nós tínhamos a palavra Excelência Por quê? Dentro do livro Você lembra do livro Você lembra do livro Você lembra do livro O Nervê 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 Que liga irmão Ele traz o nome O Nervê O Nervê Não é Nervê Nem Nervê Nem Nervê Nem Nervê É Nervê É Nervê Entendeu O Nervê O Nervê Mata tudo para o Espírito Todas as artes Foram distribuídas Mas a hora Que ele irá Não entenderam Não é? Aleluia A hora que ele irá Ela quer conhecer Daí tem a palavra Perseverência Perseverá Existência Então eu vou pedir Mas vai amanhã E você tem um nome Que o meu que não Não vai distribuir A vida Não vai distribuir Uma casa Porque você é Uma orgulheira Aleluia Pode suver Aleluia Pode suver Pode suver A palavra Perseverência Que o Nervê Também aparece Na Bíblia 7 Já lembra Na Bíblia 7? É minha rainha E Jesus fala Sua luz Que eu vou Um primeiro De que ele Ele é rico De Deus A palavra A palavra Imponente do livro A Bíblia é Priviçoso Eu não sei se Para mim Priviçoso A Bíblia Provei Não que é Quase Claro Mas Deus Ele quer Constituir na areia E construir na areia Não que é Constituir na areia Só para trabalhar A Bíblia Ali é rico Ele quer Que a sua casa Apareça E a peça E a peça E a peça É perigosa Mas Põe Ah Meu Deus Não se Põe A peça O que segura Tudo isso Não é A peça É a peça Existe sapatas Ali Segundo Todo esse Esse homem É perigoso Porque ele quer Logo Apareça Da Bíblia Fala Aleluia 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 Eu digo a minha hipótese. Eu percebi a minha hipótese. Isso me escrita a isso que eu deixo na tua visão. E eu entendi o incêndio da minha hipótese. Só vou dizer uma coisa. Eu tenho hipótese que a minha hipótese não fosse ser destruído. o ligamento do fé que o contrário do interno é tão forte que é necessário de fazer uma volta a luz que mexe ouve a linda porque a voz é mais forte do que a linda aleluia é por isso que o Senhor vai estar sobre grandes costas porque eles não conseguem olhar o detalhe, aquela voz que vira na sustentação para chegar, é a percepção que não vai baixar o mesmo instante de missões como eles entendem eu tinha um dia que sabia que ele nem morava com aquilo ele nem morava com aquilo ele já sabia disso porque o dia vai estourar o dia vai transportar mas a casa é construída na góstia que era na reserva aleluia olha a Deus aleluia maravilhoso Senhor Eu acho que o processo é muito tempo. Todos os processos que eu tinha, ele processou o tempo. Eu não tenho nenhum processo. Mas eu vou fazer o processo. Eu não vou deixar o tempo. Isso é demorado, Deus. É, meu Deus. Estou pegando o tempo. Eu não vou deixar o tempo. Estava passando a palavra. Eu não vou deixar o tempo. Colocar no meio de uma nova família. O pai de Ásia. O que é novo que faz isso? Levar o que é que ele faz com a vida. Crença é feita. Só que a sociedade é um grupo. A sociedade é um grupo. O meu pai de Ásia. Coisa do que há. E eu perdi o localista. Eu perdi um grupo. Um grupo de comida. Se a gente gosta de uma coisa. Se a gente gosta de uma coisa. Se a gente gosta de uma coisa. O que é que ele faz? Eu falei, vocês são um grupo de sábado. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Não, 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 não. Meu Deus! Pega mesmo! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Eita, meu Deus! Pega o manto, profeta! Dá de mar, mas tudo! Eita, Deus! Olha o seguinte, a palavra onipé significa pé, severança e resistência. O que o senhor quer nos ensinar hoje? É o seguinte, ó. Jesus chega no jardim. O jardim das onipéias. A onipéia era da onipéia. Faz a atenção. A onipéia era da onipéia. A onipéia, quando era onipéia, ela tinha que ser amassada três vezes. Quantas vezes? Naquele tempo, a onipéia era amassada em pedras. Por exemplo, colocar o onipéia de pedra aqui, com espaço, outro onipéia de pedra aqui, e outro onipéia de pedra aqui. Foi um espaço. Então, o dono dava de onipéia, pegava a comissão que colocava o onipéia, e ele, as pedras eram amarradas no pau, e ele abaixava no pau, e com isso iria conviver a amassar o onipéia. Primeira vez, esse é o primeiro livro, o mais fino. Esse primeiro livro era dado para ele, para os sacerdotes, porque Deus teve nosso primeiro livro. E o primeiro livro, chamado de Viva Assí. Depois daquela mesma livro, era passada a segunda vez. A segunda vez, a saída, o livro de Viva Assí, o dono da oliva, pegava a milagreia, a geradinha. A mesma oliva, pegava a ser de cera, a mesma oliva que a ser de cera. Aí, para a saída, feridou e feridou. O dono ia levar para casa, para fazer bom, e iluminar a casa. Então, uma oliva, era passada a três vezes. Enquanto o dono da oliva, tinha a ser de cera. Aleluia! Glória a Deus! Eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, meu Deus, por que o senhor está aqui amassando? E aí, ele estava em nós, eu perguntei, meu irmão. Se tu não entender essa, quem está te amassando é Deus. Porque Deus vai criar sempre o melhor em você, sempre o melhor. Aleluia! E tem um detalhe, o olho do dono da oliva, ele jogava fora do outro das três vezes. Só que Deus é diferente, não te joga fora. Eu vou entender? Ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando. Eu vou falar, é possível. Oh, Braulio! Ele vai tirando, ele vai tirando. Então, o que a gente fala? A primeira palavra chá que eu vou destacar esse momento, é a palavra chá que diga comigo, chá que diga comigo, chá que diga comigo, chá que diga. Chá que diga comigo, chá que diga. Qual é a ideia do chá que diga? A palavra chá que diga comigo, 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 chá significa sujeitar-se a vontade de Deus e a vontade de Deus é perfeita eu sei Deus e as vezes aceitar a vontade de Deus me choca vai contra a nossa própria vontade mas já tu disse certa vez o que eu faço agora tu não entende mas como perderás de Deus ele é a hora do plano e ele espera que você execute esse plano então já isso significa eu aceito eu concordo eu vou fazer aleluia jardim é a primeira porta para se entrar no plano de Deus e era um lugar comum os textos que aparecem depois dos versículos ditos que eles era como uma hora que Judas sabia deixa eu abrir para eles aqui no Patovalu Judas errou errou demais mas um dos maiores erros de Judas foi tentar aprender Jesus depois que ele levantou-se da oração ninguém entendeu meu Deus aquele aviso ele foi no jardim e foi a oração não aí o texto diz ele levantou-se da oração Judas chegou com os principais sacerdotei quem quer te dar ele vai levar vai te pegar saindo da oração cheio de Deus cheio de graças aleluia ele saiu ele é reprimorado ele não fala meu Deus eu não entendo ele é reprimorado nesse texto quando o Jéssico chega ele vai fazer com o oração Lucas ele dá mais detalhes nessa oração Lucas 22 não precisa colocar aí Jesus vai falar sim pai viva comigo pai pai apaixonado meu pai 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 vixe ele viveu viva e três anos e a outra vez na terra sim ministério de Jesus durou três anos e a outra vez sim sim pegue a biografia toda de Jesus Jesus com o mundo com a encarnação de maus ele viveu esses dois ele viveu um porque ele poderia Jesus foi para uma festa com o casado em cima também Jesus tinha uma vida associada ele foi para o casado com a barata que bom que ele chegou ali para esse nome que ele faz a barata hoje a festa de casamento dura algumas zonas da festa além de Moisés que teve que Jesus a festa ele viveu há sete dias na comida a passagem sete sete teres que ele também tem razão que ele é papai e creio que só sabe comer o glória aleluia aleluia se aquela família não deram sete dias duas coisas e uma coisa se o primeiro depois ao casal não os sete dias de festa será dada uma comissão que ele a segunda negativa é que todo o 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 Jesus chegou lá, não vou entender. Jesus foi culpado, participado, princípio, nas cilícias. Jesus foi culpado, participado, participado. E aí, Jesus se divertiu. Ele era o pecado para as culpadas. Para o amor de Deus. Mas também Jesus teve convênios de que o Senhor chorou. Foi metade, alívio, recebido. Então, não cansa. Vamos olhar para o que é a bênção. Vamos olhar. Digo, todos os trios da igreja, qual foi o pior momento da vida de Deus? O mensagem é sim, não é? Vai objecer sempre a reade de Deus. Sim, não é? Vocês concordam comigo? Esse foi o pior momento da vida. Sim, não é? Mas quando ele chega lá, ele diz que o seu pior momento é o pior momento. Ele vai orar. E na hora de santo, ele chama a Deus do Pai. Pai, 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 Pai. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você for atender, por quê? Jesus sempre chamava de Deus. Por exemplo, Mateus 6, Pai, 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 Pai. João 17, Pai, 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 Pai. João 17, Pai, Pai, Pai. O crente, Pai. O crente, quando o crente, ele diz, Pai, te ando, te adoro, 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 seu dinheiro. é só chegar ao dia de seta de na vida dele que ele não venha a igreja que ele não venha a palavra que ele não tem mais Deus com a vida estou mentindo aqui olha o exemplo de Jesus quando chegou o momento difícil ele continuou tendo com o meu pai eu vou para a cruz oh glória a Deus eu quero profetizar nessa manhã que não existem momentos na tua vida que serão maiores do que a comunhão que você tem como pai a comunhão do Senhor meu Deus aperta a mão dele aperta a mão dele meu Deus é maior que o jardim é maior que a cruz é maior que a gente votada é maior que o coronavírus a tua comunhão é maior ele vai ele vai aleluia aleluia glória a Deus olha pra mim aqui olha pra mim ele sempre chamava a terra de pago nos momentos bons ruins mas também nos momentos ruins pai não é pai vem do aramai não tem no ebraio pai vem do aramai porque é a evangelho de Mateus foi escrito em aramai não é pois foi o tratamento para o o o o o e o aramai não é uma limpa que é a sua valência no ebraio viva esta palavra do Jesus com os seus discípulos mas pai o Alexandre o grego Alexandre o grande ele produziu o meio o banheiro então é a abatá abatá e o grego a palavra pai é roubá e tem a mesma tradição de pai quando alguns dos nossos filhos estão presentes qual é o primeiro que ele fala ou é mãe ou é pai tire a minha agora que eu vou falar do pai é pai porque a palavra é a palavra de proteção de pai Jesus dizia pai eu vou para a cruz mas tu és meu amigo tu és a minha proteção aleluia eu não quero 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 mas se você perceber quando Jesus está crucificado crucificado o ladrão 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 ele olhava para o pai em cima não dizia assim pai perdoa Deus olha aí não espera aí vamos não falar isso quem está fazendo alguém está fazendo mal o que é Deus era Deus que estava sacrificado claro que não era Jesus então por que Deus pegue para culpar aquele outro olha na pedagogia nós aprendemos a nossa pedagogia da fé você sempre diz assim olha quer ir mal mexe comigo mas mexe com teu filho eu compro a vida dele a linguagem pedagógica Deus estava se sentindo mal deu pra entender porque ele estava humilhando Jesus aí Jesus olha para ele e diz pai perdoa por que ele não sabe que eu vim para isso eu vim para morrer eu vim para ser pacificado eu vim como foi perdoado o Paranáufo que está nesse texto quando tu está na cruz tu tem condição de perdoar alguém o maior erro que nós cometemos ou dores é culpar os mortos pela vida difícil que temos isso chama-se comadinho não culpe ninguém por que tu está na cruz não culpe ninguém por que tu está sendo perseguido não culpe ninguém eita a culpa não é deles eu tenho um filho que é criação que é do tipo que morreu que ele veio e não veio e eu estava em qualquer mulher que ele eu não ia não eu estava ali eu estava eu e eu disse assim eu estou tão decepcionado por fulano comecei a falar a coisa assim não se pra rejar mas saltar a terra na cara do tempo dele quando eu falava 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 muito boa aí ele disse assim o senhor não estava a ser chamada o senhor não estava a ser chamada o senhor não estava na verdade não estava a ser porque o senhor não perdi o mundo e quem tiver sexo nós somos sexo por acreditar por enxergar por ajudar deu o que entendeu o senhor não 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 então Então, a tendência é que isso é sempre que faz a vida. Sempre que tem a vida. Mas a gente não significa que ele está em um monte de malha. Apesar de um monte de malha para as pessoas. Quais a palavra é que você vai ficar? Hoje eu só vou conversar. Aquele que passou a dar a palavra, o que eu vou passar, ele vai mexer aqui em uma situação. E ele deixa 90 e volta com essa roupa. É a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa. Se tudo ele, como eu disse, quer dizer que ele vai para a minha vida e deixa 99 e 200. Quem vai lhe dar a palavra? Então, não vale nada a palavra de Deus. Já que é possível. É terrível, não é? Só que a ideia é que ele não é bom para o aparecimento. Porque no tempo que já fez uma família, ele poderia ter uma família. É esse que eu vou fazer. Aquele que passou, ele cuida de uma roupa, é a tinta de pessoas que tem com ele. Então, ele é responsável por essa oferta. E quando o texto diz que ele vai no céu de novo, é porque os outros, os outros, os que cuidavam das pessoas, já haviam preparado a fazer uma roupa para casa. O que eu vejo que o texto diz que ele vai no céu de novo, é que ele vai direto para a casa. Quando a Bíblia não for, ele vai no céu de novo, ele vai direto para a casa. A Bíblia não for, ele vai direto para a casa. A Bíblia não for, ele vai. A gente vai ter um irmão. Tinha um irmão. Tinha um irmão. Só que o homem está lá na casa. Porque os outros fatores disseram isso e não volta sem a mulher. Esse vai, mas vai trazer ao meio. Então, começa a ter uma árvore. Uiá. Não que eu me venha na casa, pelo insucesso, a culpa é sua e a vida. Jesus jogou na terra e disse, não os cumprem. Estava perdoado bem o ato da cruz. Claro, que Deus deve perdão para ninguém, meu irmão. Você não é ninguém, meu irmão. E o irmão chegou comigo e disse, ela não perdoou o humano. Na altura da base, ele disse, como faz para o inferno? Eita Deus. Eu, meu irmão, e o senhor não pode falar isso? O que eu me sinto? 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 O senhor não sabe o que ele fez? Não me interessa. O senhor não sabe como eu chorei? Não me interessa. Imagina se o Jesus me esquece para ti. Vou te perdoar, não me fala muito mais, meu irmão. Tu não tem razão nenhuma, irmão. Quem tem razão é o perdão. Agora, como dá a glória dele, né? Estou de olho em você. O que é perdão? É esquecer? Não. Perdão é liberar sem mágica. O que eu esqueci, eu nunca esqueci. Mas quando eu olho, eu choro, eu já fico tão malgatado nesse negócio de esperança. Eu já fico, olha, visto que eu estou tendo que o senhor convidado, meu irmão. Aleluia. Eu já fico tão malgatado. Tô tão cansado, eu descivo. Quando comecei a pregar, quando eu me perdi, eu morro, eu tinha esse lado, eu me perdi. Quando eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Quando chegava na comunidade, eu esperava duas horas, porque o irmão que vai buscar a gente, era meu cachorro lá, porque eu ia querer, né? Quer dizer, o cachorro lá do lado dele. Ficaram na casa do cachorro com 28 pessoas, um amigo só. E naquele tempo, os cachorros comiam o tempo, porque era pra levar a cor, né? Eles foram levar a cor de China. E aí eu me perdi, eu me te perdi, eu me perdi. Você? Eu te perdi. Aí eu me perdi, eu me perdi, eu te perdi. Aí tu me perdi, eu te perdi, eu te perdi. E aí, gente,orrão? É bom, cara? É bom ir, eu te perdi, eu tenho uma compra de uma imagem do amor. E eu não me perdi, eu tenho um monte de uma imagem do amor, como... Eu te perdi. É bom! É ótimo! É bom! É bom, eu te perdi! E o chinado cheio de cabelo vazio. Aí a mulher dizia, tem ninguém que vai pegar pra quem? E por que? E por que foi no livro? E aí a sala fez isso. Hoje eles são todos os meus amigos. A mão de Deus vai ter um pouco nessa vida. Mas tem mais atenção, mais atenção. Eles dão a minha frente. E eles ficavam ali que diziam assim, o pastor presidente disse, mas você pregar dele. E tu não pegaram, não volta mais. Deus não te faz. Naquela época eu era uma coisa que eu soube dele. Naquela época eu era um homem. E eu pregaram. Mães vaziam, não é? Eu dizia, Jesus, Jesus, e eu disse, bora. Jesus, bora, bora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E dia, o bando leva um favor. Bora a mão no homem do seu irmão. Tirei o que? Não, não. Isso fazia aquele favor. Oh, glória. Eu permaneci. Hoje já se passaram muito sete anos. E eu conto nesses mesmos congressos. Ginásio, doutor, velho, outro mês. Aniversário de 100 anos de igreja. Eles trazem o que eu tenho que estar muito dando. E minha mulher chegava, levava. E era olhada para ela e dizia assim, hoje está cheio, né? Eu disse para ela, para eu ser vestido. Aleluia. Eu perguntei o que eu tenho que estar em frente. Para eu chegar a tua visão de chegar aos meus irmãos. Aleluia. Ninguém pensa que na cidade de Oswaldo de Deus teve um tempo nesse dia. Ninguém imagina isso. Se a tua visão for pequena, se tu olhares daqui na tua alberra, não chegarás. Mas pensa no lugar mais longe de luz, não estamos com os nossos. Então, se tu olhares daqui para o Japão, é lá que os teus pés chegariam. Aleluia. Aleluia. Então, dá para pensar nas pessoas sendo multiplicadas. Boiá. Mas, para eu falar uma outra coisa, que é que não é a vida. Lá na cruz também, Jesus olha para baixo, pastor, e vê uma mulher chamada de Maria. Senhor, o texto diz assim, junto à cruz de Jesus está a mão. É plural. Maria, a irmã de Maria, algumas mulheres, e João. Leia esse texto com essa visão que eu vou colocar. Um grupinho de pessoas que não abandonavam Jesus em seu pior dia. Senhor, a Bíblia não diz que o mar de Deus estava lá. Tá? O mar de Deus, o que era a minha vida? Os leprosos que ele. Aonde estão os homens que ele curou? A filha, a filha da vida. A filha de Jai, cadê? Porque permanecer junto à cruz, só os amigos, só a família. Essa mulher, você precisa entender que você tem pessoas que nunca vão de amor. Eu tenho uma mulher, ameluiar. a filha, a filha que acontece, a filha, ela não milagre. Primeiro que, olha só, o senhor se joga fora. Mas ela não milagre. Era quando ela não viu me chamar, era quando a senhora vai comer café, era quando a senhora está comendo, era quando o senhor está me trateando o meu. A senhora vai levar o senhor para pegar. Cara, comigo, tu comigo, tu comi, tu comi aqui. essa aí se eu for para a cruz ela vai estar lá embaixo nós temos que maravilhassem essas pessoas que gostam de você e não daquilo que você faz as pessoas que você talvez já pensou já foram embora e no momento da tua justificação nem vão te ajudar a te apoiar mas os teus verdadeiros amigos não está sempre com você e quando tem que ir você vai embora é só olhar para baixo que os teus verdadeiros amigos estarão ali para te apoiar vou falar com quem tem nós temos a manhã de trocar rápido as nossas amizades tem pessoas que gostam de mim mas tem pessoas que gostam daquilo que eu faço e o que eu mais quero é amigos o que eu mais gosto é amigos pessoas que vão estar comigo que gostam de mim fora dessa vida aleluia e sabe quem são os meus verdadeiros amigos a nossa vida é por isso que eu sou contra essa palhaçada que está me dando problema mas eu gosto de confusão mesmo essa palhaçada de um homem se reparando casando de novo e querendo pregar sobre família meu Deus eu estou imorgado desse camarada casado de 30 a 40 anos depois que foi para o Marófim e disse assim ai eu estou apaixonado isso depois do diabo isso é do inferno isso é do inferno meu Deus eita Deus meu Deus olha meu Deus meu Deus eu estou mentindo ai você estica estica a palhaçada é uma linda vai cair do mesmo jeito mas a essência permanece a essência permanece aleluia meu Deus aleluia aleluia amado aleluia É casal, é paixão. É. Amoram, não tem não. Essas mulheres também. Seja reparado, por favor. Seja reparado que a gente fala, a gente não quer acordo. A amiga falou não, 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 de manhã. Chega a tarde, não, não, não. Vai pro futuro, não, não, não. Chega pro futuro, não, não, não. Mas tem o tal de dormir. E eu não vejo. Ela chega a noite. Ela vem bem de uma parte que não vê. A gente disse, não, não, não. Mas na hora que eu vou começar. A amiga pergunta, a gente disse. Ela disse, senta aí. Ela disse, senta. Ela disse. Eu tenho dez coisas para falar. Ela disse. Não é detalhada, não é inteira. Mas ela disse ti. Não, eu não. Mas eu negrolling essa palavra. Não llega de uma parte. Essas dez coisas de тут. Eles são negativos. E eu não fiz o caldo, se não põe mais a queda da verdade. Ela diz que não dorme nada, que não me deve mais chora. E não sabe a defesa de mim. E não sabe nem o que eu conheço. Se eu não ficar bravo, eu não sabe. Eu só quero ver o que eu vivo, o que eu vivo, o que eu vivo. E não faz isso, mas a surpresa é o que eu faço. E eu... Mas não tem duas coisas positivas. E essas duas, eu sou o que eu amo. E essas duas coisas, eu me apaixonei por todos os dois. E aquilo que eu nunca tinha me chamado, mas foi de você. O nosso livro cheio é simbolo, 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 simbolo. Simbolo, simbolo, simbolo. Eu sou tão encantado, porque eu não pergunto que ninguém faça uma paixão de casa. Quando o meu irmão começa a tentar falar, eu já pergunto, porque eu sei o que vai estar de mim. E para ele não, eu não vou passar de mim. Eu nunca tive uma morte de uma só, uma morte de uma ex. E este eu não tenho que ter uma morte de uma ex. E este eu não tenho que ter uma morte de uma ex. E este eu não tenho que ter uma outra coisa. Você só quer ouvir mais Você só quer Ajudar a gente Por isso Quem te revolucionou Até a luz Dizendo que você Precisa Uma igreja Então essa coisa Estou estruturando todos os exemplos Que você É uma verdade Que eu leio para ele Mas te amado Vou te levar no chão E vou comprar um salário Para você Irmã Esse é o secreto Entendeu o secreto Diga comigo É aceitar Diga comigo É aceitar A vontade de Deus Coloca o versículo Versículo 11 E termina Versículo 11 De João Tem uma outra palavra Que chama a atenção Me deu o livro A vontade Disse Pois Jesus A quem A quem Espera aí Mete a tua espada Na parinha O que que um pescador Está usando uma espada Esse camarada Foi armado Do culto Sim ou não O G7 Exercior É culto Ele foi armado Do culto Só que a palavra Espada Original Não é essa espada Que você imagina É uma espécie De punhal Só que Mesmo sendo Punhal Jude Ele não podia usar Porque ele não é Serote Ele não é Serário Só os Cicários Que são do partido Dos heróis Como Judas Que deveriam usar O punhal Aqui A verir Esse pericó É para entender Mas a ideia Da espada Eu vou explicar Sobre duas Sertências Primeiro Ele foi armado Do culto E é muito comum Teres chegarem Amados Do culto Aí você Fizer a palavra Não Tem crente Que vive o mundo Tão fechado Ele pensou Para reparar Ele pensou Para falar Para sentar Ele pensou Para a gente Carmeçado Ele pensou Para olhar O sapato Qual o sapato Que ele está usando Ele tem amado Na igreja E o mesmo Ele tem amado Não é Ele tem É bom Ele 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 O irmão Chegou comigo E disse Pastor Eu não gostei Do culto Eu disse Que bom Que o culto Não foi Para você Jesus Foi para Jesus Eita glória Que história é essa De que ele Ele não gostou Do culto Aí eu não gostei A mensagem Como é que esse irmão Que está no outro lado Como é que Ai eu não disse De nada Mas como é que Esse irmão Não foi o lado Sentiu Se ele está no resto Do culto É a mesma mensagem Sabe o que significa É que ele tem Comunha com Deus E você não tem A mensagem Aleluia Eita Deus Aleluia 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 O que tem de obreiro Meu Deus Meu Deus Eita Deus Aleluia Aleluia Zé de corda. Sim. É, mas a Bíblia não fez isso. Quem disse para vocês que bota a perna? Sim. Bota a perna aqui. Dá um comentário até hoje. E eu tenho medo de bota a perna aqui. Mas vou dizer para vocês. Ele vai levantar o coração. E aí. Estou tentando. Eu vou dar o meu livro para a pernação do livro. Para a perna. Verdade. Esse capítulo 17. Esse capítulo 17. Isto aqui não é livro. Isto aqui não é livro. Isto está no livro. No meio do capítulo 17. Quando a Bíblia foi sofrada. Eu ouvi o Deus. O Senhor de Deus. O Senhor de Deus. O Senhor de Deus. O que as pessoas. O Senhor de Deus. O que as pessoas. O Senhor de Deus. Meu Deus. O Senhor de Deus. Um Filho. Jó da tristeza. Se você sentir nada. Oh! Aleluia! Oh, meu Deus. Não fique aqui. Perder o tempo. Olhando para o tempo. Tomara que ele teve o tempo. Não. Aproveita porque ele está no culo Ele está no culo Ele está no culo Ele está no culo Aleluia Ele está no culo Ele está no culo Ele está no culo Aleluia Olha Meu Deus E não venha a palavra não Porque foi a raro Ele vai para a palavra não Nós já viemos já não Ele é a flor não Pode chegar aqui Aleluia Ele é o Senhor Ele vai levar até quando a gente Meu Deus Não tem pra sentir não Não, você já fez em dia, mas essa é a ideia. Qual é a segunda? A primeira interpretação da palavra de Padre é que ele foi animado por tudo. Agora, depois, Flávio José, que era um meteorólogo, ele disse assim, Agostinho também, Lutero, os quartos da igreja, quando disseram assim, E essa é a impressão de Pedro, não foi só para lutar de Jesus, foi para se derrubar, e a própria família. Então, ele pensava que ele seria a Deus, é por isso que Jesus disse a Deus, não estava com a paz, eu não tinha a vida de Deus, é por isso que Jesus disse a Deus, que sou eu, perdão a mim, deixa a Deus. Deu para entender o que é? Mas Pedro pensava que ele seria, às vezes, também, disse, Agostinho! Deu para entender ou não? Só que essa atitude foi recrovada por Jesus. Sabe por que o Evangelho, quando ele é ideologiado com a espada? Porque ele tem uma atitude. E, essa é a impressão, Espada, espada do Evangelho, fala de que você é verdadeiro, espada do Evangelho, espada do Evangelho, fala de que você quer descer as guerras do Evangelho, a tua força. E Jesus está dizendo, não é da tua força. Meu Deus! Não é como você. Sem mim, nada pode mais fazer. Jesus está dizendo assim, a paz. Ei, aí, 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 que qual é? Valeu a pena você tentar resolver o Evangelho que eu não me dico? Os anos de vida? Resolveu? Medido, desculpeu. Um significado. Quem é essa guerra aqui? Legenda Adriana Zanotto 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 Eita meu Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto